Dessa vez eu me dei bem Mas a morenada quer me zoar Não quero entender porquê Mas hoje eu tô feliz, não vou me estressar Por isso que eu não quero nem saber Ela te enganou, mané! Mentira de vocês, não vou acreditar Ela te enganou, mané! Quando é que ela conseguiu me reenganar? Ela te enganou, mané! E tudo que ela tem é do patrão Já era o teu golpe no baú E agora você vai ficar na mão Ela te enganou, mané! Mentira de vocês, não vou acreditar Ela te enganou, mané! Quando é que ela conseguiu me reenganar? Ela te enganou, mané! E tudo que ela tem é do patrão Já era o teu golpe no baú E agora você vai ficar na mão Dessa vez eu me dei bem Mas se eu vou me levantar Vem no chão Como em beija o neném De quem é? Quero antigo e vou casar De uma terra Eu tenho uma mansão De enganou Tenho viagem pra pescar De caô Só viagem de avião Só de trem Cata de praia em Guarujá É xerêz Mas a morenada Já era o teu golpe no baú E agora você vai ficar na mão Ela te enganou, mané! Mentira de vocês, não vou acreditar Ela te enganou, mané! Como é que ela conseguiu me reenganar? Ela te enganou, mané! E tudo que ela tem é do patrão Já era o teu golpe no baú E agora você vai ficar na mão Ela te enganou, mané! Mentira de vocês, não vou acreditar Ela te enganou, mané! Como é que ela conseguiu me reenganar? Ela te enganou, mané! E tudo que ela tem é do patrão Já era o teu golpe no baú E agora você vai ficar na mão Ela te enganou, mané! Mentira de vocês, não vou acreditar E agora você vai ficar na mão